Agora a sequência da reportagem especial com o padre Jocelyr, a grande carreata que aconteceu nas ruas da cidade de Rio Claro, a carreata da fé com o padre Jocelyr. Muitos fiéis participaram, foram com seus automóveis, foram com motocicletas, foram com caminhões, e também as pessoas a pé, as pessoas nas residências, na medida em que a carreata ia passando pelas ruas de Rio Claro, as pessoas saíam das suas residências para saudar o padre Jocelyr, para saudar a imagem de Nossa Senhora do Caravajo, no momento em que passava pelos diversos bairros da cidade de Rio Claro. Então nós vamos ver agora a sequência desta reportagem especial. Pude conversar com muitos fiéis de toda a nossa região, a turma de Limeira em peso, um abraço a todos de Limeira, pessoal da cidade de Leme, Caravana de Leme, Caravana de Pirassununga, de Porto Ferreira, pessoal de Piracicaba, toda a nossa região que sempre acompanhou o padre Jocelyr nas celebrações transmitidas aqui na TV Mix, prestigiando a carreata e acima de tudo pedindo, volta padre Jocelyr, nós queremos o padre Jocelyr de volta nas celebrações tão fantásticas, as celebrações abençoadas na igreja de Nossa Senhora do Caravajo. Ao lado do padre Jocelyr, na Carreata da Fé, reportagem exclusiva em cima do fato. Está saindo a carreata, começou a grande carreata do padre Jocelyr, Nossa Senhora do Caravajo, os fiéis de toda a nossa região que vão acompanhar nos seus automóveis esta carreata aqui pelas ruas da cidade de Rio Claro. Ansiosa aí, início da carreata? Ela veio de onde? Piracicaba. Bairro? É, Noiva da Colina. Opa, da Noiva da Colina lá, pessoal de Piracicaba aqui presente, porque o trabalho do padre Jocelyr é um trabalho muito importante. Muito bom, muito bom mesmo. Precisa voltar à missa, né? Precisa, era bom torcer para ele voltar. Deus abençoe a todos aí, bairro Noiva da Colina e Piracicaba. Como é que está? Tudo bem? Beleza? E era de onde? Rio Claro mesmo. Rio Claro, trabalho do padre é um trabalho abençoado. Isso está fazendo falta na nossa cidade. Vai voltar, né? Isso, com certeza. Boa sorte para vocês na carreata. Está começando agora aqui a carreata, queima de fogos. Nesse momento, a queima de fogos anunciando o início da carreata, a grande concentração de automóveis aqui. Olha aí, mais pessoas que estão aqui. Tudo bem com o senhor? Como vai? Tudo bem. O senhor veio de onde? De Somaré. Somaré, que bacana. Gosta do trabalho do padre Jocelyr? Muito, muito, muito. Fizeram questão de participar da carreata. Fizeram questão de participar. Muitas bênçãos, né? São muitos relatos de pessoas que alcançaram graças, né? Minha irmã alcançou. Todos nós. Alcançou uma graça com o padre Jocelyr? É? Saúde? É. Estava com muitos problemas em casa com o meu filho. Graças a Deus, agora está tudo bem. Que Deus abençoe, viu? Boa sorte na carreata. Olha, até caminhão veio na carreata aqui. Tem até caminhão na carreata do padre Jocelyr. Tudo bem? Até caminhão aqui na carreata. Veio até o caminhoneiro aqui na carreata do padre. Vieram de onde? Rio Claro mesmo. Rio Claro mesmo. Caminhão aqui, está todo mundo aí na... Na fita, todo mundo ligado. Vamos lutar o padre até o fim. Estamos com o padre até o fim. Darem a volta do padre Jocelyr. Demolta na loja. Boa sorte, vai andando lá. Vamos embora, vamos embora. Que eu vou aqui do lado. Vai lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui no caminhão aqui. Na carreata do padre Jocelyr. Reunindo os fiéis de Nossa Senhora do Caravaggio. Aqui em Rio Claro. Boa sorte aí. Deixa eu ver aqui. Mais pessoas que estão aqui. O início da grande carreata. Um grande movimento reunindo muitas pessoas. De várias cidades da nossa região. Que estão aqui acompanhando aqui a carreata do padre Jocelyr. Dá a volta aqui. Pessoal que se prepara para o início da carreata. A queima de fogos. Tudo bem, como vai? Aí pessoal, tudo pronto? Tudo pronto, tudo ok. Aguardando as bênçãos aí. É um momento muito especial, né? Graças a Deus. Você vem de que cidade? Cidade de Ceará, Canindé. Canindé do Ceará. Bem de longe, hein? Agora aqui em Rio Claro já faz 35 anos. Deus abençoe. Tudo de bom. Está aí. As pessoas nesse momento. Eu estou tentando chegar até o final da concentração de automóveis. Mas são muitos os carros que nesse momento. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. E a de Limeira? O de Limeira. Que bairro? É, Nova Itália. Nova Itália. Gostam do Padre Jocely? Adoro ele. Muitas graças. Graças ao cansado. É. Para voltar ao Padre, né? Vou, claro. Se Deus quiser. Boa sorte. Vai lá, vai lá. Está andando. A carreata aqui. A carreata está andando. A gente vai acompanhando. Tudo bem? Como vai? Aí o pessoal. Como é que está? Tudo bem? O pessoal cumprimentando a gente aqui de toda a nossa região. Porque aqui estão os telespectadores que acompanham a TV Mix e que sempre acompanharam as missas do Padre Jocely, né? E querem que as celebrações possam voltar a acontecer. Olha ele lá. Tudo bem? Como é que está? Tudo em ordem? Fica, Jocely. Fica, Padre Jocely. Fica, Padre Jocely. Estamos com você toda hora. Aí. É o pedido, né? Unânime. Como vai? Tudo bem, senhor? Tudo bem. Graças a Deus. Fez questão de estar presente aqui hoje. Sim. O senhor veio de onde? De Vimeira. De Vimeira. Que bairro? É o centro. É o centro da cidade lá, acompanhando esse trabalho do Padre Jocely, que é um trabalho abençoado, né? Amém. Deus abençoe. Vai lá, vai lá, vai lá. Carreata do Padre Jocely, a carreata aqui na cidade de Rio Claro. É um momento impressionante, realmente. Olha, eu já fiz coberturas de muitas procissões, de muitos eventos religiosos, com a concentração, a aglomeração de fiéis. Mas esse aqui chama muito a atenção pela quantidade de carros, de caminhões. Olha aí. Mais um caminhoneiro aqui. Deixa eu falar com ele aqui. Tudo bem? Tudo bem. E que vai com o caminhão na carreata? Com certeza. É, vai dar uma gordinha. Aqui é um caminhão de bênção. Com certeza. Uma sorte pra você. Vai lá. Mais um caminhoneiro aqui. Olha aqui a fila dos caminhões, hein? Que acompanham a carreata. Nós estamos mostrando aqui. Tudo bem? Tudo bom. São jovens, pessoas de todas as idades, que nesse momento não dá pra ir até o final. São muitos carros, são muitos automóveis. Realmente é impressionante a manifestação de fé de todos estes fiéis de Nossa Senhora do Caravaggio, na carreata do Padre Jocely. E você vê todo mundo pedindo aí, fica Padre Jocely, fica Padre Jocely. Daqui a pouco, nós vamos mostrar o momento da bênção dos automóveis. Você tem aí as imagens da quantidade de carros. O Padre Jocely no final da carreata, a carreata terminou na igreja do Caravaggio. E ele fez questão de abençoar todos os automóveis. Isso aí é um balde de água benta. A turma vinha com um galão de água benta pra jogar, encheu o balde, pro Padre Jocely poder fazer a bênção dos automóveis. Daqui a pouco tem a mensagem do Padre Jocely, uma mensagem especial do Padre Jocely para toda a nossa região. Vamos ver a sequência. Eu acompanhei toda a carreata do início ao fim na cidade de Rio Claro. Padre Jocely, aqui você vê em cima do fato. As ruas da cidade de Rio Claro estão tomadas pelos automóveis dos fiéis que participam nesse momento da grande carreata de Nossa Senhora do Caravaggio. A frente, a imagem da santa trazida pelo Padre Jocely do Sul para a nossa região. São tantas e tantas celebrações que já aconteceram aqui na cidade de Rio Claro. Muitas delas transmitidas pela TV Mix para toda a nossa região com o Padre Jocely. E a gente percebe que aqui a participação das pessoas nas motocicletas, nos automóveis, em caminhões e nas ruas aqui da cidade de Rio Claro. A população que saiu às ruas para acompanhar a passagem da carreata. O que a senhora sente nesse momento que a carreata passa aqui em frente da sua casa? Muita alegria. Eu vou receber tudo o que eu estou pedindo nessa hora. Muita alegria. Muita emoção nesse momento? Muita emoção nesse momento. Qual é a graça que a senhora pede nesse momento? Para os meus filhos. Para os meus filhos. Largado a bebida, largado... Largado o vício. Tudo e tudo. E a senhora acredita no poder milagroso dessa santa? Acredito. E a intervenção do Padre Jocely? Acredito. E quero muito que ele fique aqui. Quero mesmo. Todo mundo quer que o Padre Jocely permaneça. Permaneça aqui. Que Deus abençoe a sua família, viu? Olha, o momento em que o Padre Jocely passa aqui ao lado, entoando os louvores, que são os louvores que sempre emocionaram a todos durante as celebrações que nós transmitimos na TV Mix. Olha aí. O Padre é que cumprimenta as pessoas que passam nesse momento aqui, olha aí, saudando o público que acompanha aqui das ruas a passagem da carriata. Aqui as motocicletas. São muitos os motociclistas que estão aqui participando, olha aí, com as fitas abençoadas de Nossa Senhora do Caravage, nas suas motocicletas. E aqui atrás os automóveis, apoio da Guarda Civil aqui da cidade de Rio Claro. E aí a grande concentração dos automóveis, a grande fila de carros que passam aqui pela Rua 14, pelas ruas aqui de Rio Claro, acompanhando a grande carriata de Nossa Senhora do Caravage. Um momento de fé, momento de celebração, em que as pessoas acompanham aqui os louvores que nós mostramos sempre das celebrações do Padre José Lira. A grande carriata que toma conta aqui da cidade de Rio Claro, dirigindo, rezando. A gente tem muito que agradecer, sim, muita emoção, a gente tem muito que agradecer a Nossa Senhora do Caravage. Alguma bênção, alguma graça alcançar? Muitas, muitas. A saúde da minha mãe. É uma bênção enorme. Eu fiz uma cirurgia que eu pedi tanto pra ela me ajudar que eu não tive um pingo de medo, não tive um pingo de dor. Os milagres existem mesmo. Não, não sei. Deus abençoe. Seguindo lá, seguindo a carriata, com tantas e tantas pessoas que nesse momento aqui estão acompanhando a grande carriata de Nossa Senhora do Caravage, pelas ruas de Rio Claro. Todos seguindo aqui, olha aí, o Padre José Lira, que está à frente ali no trio elétrico, conduzindo esse momento tão especial de bênçãos e louvores. Olha, vou dizer uma coisa, é uma reportagem emocionante de gravar, porque a gente sente ali essa grande corrente de oração dos fiéis que participaram desta carriata, né? E o Padre José Lira, com as suas orações, é essa banda que é sensacional. Olha, essa banda é fantástica, né? A banda responsável pelos louvores, né? Nas celebrações do Padre José Lira. Veja as imagens do momento em que os carros são abençoados na chegada da Igreja de Nossa Senhora do Caravage. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Padre. Hoje o céu se abre para derramar, hoje o céu se abre para ver sobre os corações, sobre os corações, toda a graça do Pai. Pega as suas mãos e peça. Vem, Espírito Santo, com o Teu poder tocar meu ser, flui em mim. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com o Teu poder tocar meu ser, flui em mim. Aí as pessoas ouvem, né? Esses louvores e falam, Gardinale, que saudade do Padre José Lira. Como eu gostava de acompanhar as celebrações do Padre José Lira. Tomara que ele possa retomar esse trabalho de evangelização, né? Que vocês possam transmitir pela TV Mix, que as celebrações possam prosseguir. Um trabalho bacana, bonito, que o Padre José Lira sempre fez na cidade de Rio Claro, reunindo toda a nossa região. No meio da carreata, veja a quantidade de carros que participaram deste momento de fé. A reportagem em cima do fato. Seguindo pelas ruas de Rio Claro, a grande carreata com o Padre José Lira anoiteceu e as pessoas continuam acompanhando dos seus carros. O trio elétrico, com a banda, entoando os louvores que sempre fizeram parte das celebrações do Padre José Lira. E agora, a grande carreata com as motocicletas, com os automóveis, que vem seguindo o Padre José Lira neste grande evento de fé que acontece aqui nas ruas da cidade de Rio Claro. Na verdade, neste momento, a carreata já está fazendo a volta aqui pela avenida e já vai em direção à igreja de Nossa Senhora do Caravajo, onde o Padre José Lira fará o término deste grande evento, desta grande carreata, com a benção dos carros. O Padre José Lira pediu que as pessoas trouxessem aqui, além dos automóveis, os seus objetos devocionais para que pudessem ser abençoados durante esta carreata, nesta celebração itinerante que acontece aqui na cidade de Rio Claro. Olha, os automóveis que neste momento seguem o Padre José Lira, no trio elétrico, em direção à igreja de Nossa Senhora do Caravajo. Impressionante ver uma cidade toda tomada pela fé. Eu quero agradecer ao Central Parque Hotel de Rio Claro, que permitiu que nós téssemos imagens de cima, as imagens do momento em que a carreata tomava conta das avenidas da cidade de Rio Claro. E a gente observava pelas placas as pessoas de toda a nossa região, das cidades da região que estiveram presentes. A concentração foi na frente do aeroporto, a imagem de Nossa Senhora do Caravajo vindo aí à frente. O Padre José Lira, que até no início eu mostrei no programa de ontem, aquela primeira entrevista com o Padre José Lira, que ele estava ali gaúcho, estava com a bombaixa ali no início da concentração ali da carreata. E depois ele com a batina, deu sequência a esse grande louvor, as orações nesta grande celebração itinerante, celebração da fé pelas ruas da cidade de Rio Claro. Bom, após toda a carreata durou, nós saímos, acho que por volta de quatro da tarde, e chegamos na igreja, já eram sete horas da noite, foram três horas de carreata. O Padre José Lira fez questão de circular por muitos bairros da cidade de Rio Claro. Então, muitas pessoas saíram das suas casas para acompanhar o momento da passagem dos automóveis, baixando por causa dos fios de eletricidade, enfim, do trio elétrico que percorreu toda a cidade. E depois, quando chegou à igreja de Nossa Senhora do Caravage, o Padre José Lira fez questão de abençoar todos os carros lá com a água benta, a benção dos automóveis. E é o que nós vamos ver agora, no momento da chegada da carreata à igreja de Nossa Senhora do Caravage. Eu acompanhei e mostro para você agora em cima do papo. A chegada da carreata aqui na igreja de Nossa Senhora do Caravage. Bem aqui, à frente da igreja do Caravage, o término da carreata, o trio elétrico posicionado aqui, bem em frente da igreja. E o Padre José Lira, que exatamente nesse momento, se posiciona aqui para fazer a bênção dos automóveis que vão passar por aqui e vão ser receber aqui a água benta, no momento em que fazem exatamente a curva aqui. Olha aí, estou abençoado pelo Padre também, nesse momento em que as pessoas trazem os seus objetos para serem abençoados. Olha aí, os carros passando aqui nesse momento. O Padre que pede que os automóveis passem aqui para receber as bênçãos de Nossa Senhora do Caravage. Veja só, as pessoas passam e recebem a bênção do Padre José Lira, exatamente nesse momento, no término da carreata de Nossa Senhora do Caravage, passando aqui em frente à igreja e recebendo as bênçãos do Padre José Lira. A banda cantando em cima do trio elétrico. No momento em que o Padre abençoa todos que passam aqui na frente da igreja do Caravage. Olha aí, a grande fila de automóveis passando aqui. E o Padre José Lira se posiciona aqui na esquina para a bênção dos automóveis desse momento. Passando por aqui na frente da igreja, pedindo para os carros passarem. Sucesso a carreata, Padre, foi um sucesso. Mais uma vez, parabéns pela organização e um sucesso como sempre. Mais automóveis. Passando aqui, recebendo as bênçãos do Padre José Lira. Um momento de muita emoção. Olha as pessoas que, emocionadas, tiram fotografias e recebem as bênçãos. Olha aí, a chuva de bênçãos. A chuva de bênçãos está aqui, olha aí. E para a senhora é um privilégio segurar o balde de água benta, hein? Olha aí, ela que é responsável por segurar o balde de água benta. Para que Deus quiser, muitas bênçãos a todos. Deus quiser. Olha aí, Padre José Lira abençoando as pessoas que passam nesse momento com seus automóveis. É o fim da carreata. O grande sucesso da carreata de Nossa Senhora do Caravaggio. As pessoas com seus automóveis passando aqui na frente do Padre José Lira, fazendo a volta aqui. Olha aí, todos que passam aqui recebem a água benta, recebem as bênçãos do Padre José Lira. A grande quantidade de automóveis que participaram da carreata de Nossa Senhora do Caravaggio. Um momento de grande emoção que nós registramos com exclusividade aqui na TV Mix. Você que sempre acompanhou as celebrações transmitidas aqui dessa igreja. As celebrações do Padre José Lira. E na verdade, essa carreata entoa também um coro pedindo a volta do Padre José Lira. Pedindo o retorno das celebrações do Padre José Lira, para que nós também possamos transmitir a partir dessa igreja para toda a nossa região. A lista abençoada deste Padre tem reunido multidões e chamado a atenção de toda a nossa região. Muitos milagres, muitas bênçãos, muitas curas. Olha aí, as pessoas passando aqui e recebendo a bênção do Padre José Lira. Momento de muita emoção no encerramento da carreata. Nós mostramos todos os detalhes aqui, desse momento único, da fé, da devoção dos fiéis de Nossa Senhora do Caravaggio. Ao som da banda, o Ministério de Louvor, que sempre acompanha o Padre em todas as suas celebrações. Olha aí, trazendo mais água benta. Ela está colocando aqui, olha, os galões de água benta aqui. Trazendo mais água benta para que possa abençoar os automóveis que passam nesse momento aqui em frente. A igreja de Nossa Senhora do Caravaggio. Impressionante, né? É incrível. É incrível a multidão que participou dessa carreata. Você vê no momento que os carros passam ali à frente do Padre José Lira. As pessoas emocionadas, tirando fotografias e recebendo aí a água benta. Eu quero mostrar, o Padre José Lira falou ao término da carreata, agradeceu a todos aí pela participação. Vamos ouvir o Padre José Lira nesta reportagem especial em cima do fato. Muitas dessas intenções, esses pedidos que foram colocados nessa novena, Nossa Senhora tem atendido. Já vi várias pessoas respondendo a graça, já aconteceu. E o momento importante de nós hoje celebrar essa vida carreata, nós sabemos das dificuldades que, infelizmente, vem passando o assunto dos dois, três meses e tenho rezado muito e confio muito na presença de Nossa Mãe. Espero que a mente possa nos iluminar. Agradeço em especial ao Padre Ezequiel que mais uma vez elevei em Alivarubira e Magias para estar conosco. E hoje especialmente contando a história de Nossa Senhora. É verdade, o Padre Ezequiel, durante o percurso, foi contando toda a história, toda a trajetória de Nossa Senhora do Caravante. Eu tenho para mostrar ainda a entrevista que eu fiz com o Padre José Lira. A entrevista dá só uma piscadinha, uma entrevista exclusiva com o Padre José Lira, falando a respeito da carreata. E tenho para mostrar também o encerramento da bênção dos automóveis. Você vai acompanhar a sequência da reportagem especial, está aí o Padre José Lira, falando com exclusividade para a TV Mix. Vou mostrar a sequência desta reportagem especial no programa de amanhã. Você não pode perder amanhã a terceira parte das reportagens gravadas na carreata de Nossa Senhora do Caravaggio com o Padre José Lira. Não perca, amanhã eu mostro a sequência destas reportagens especiais em cima do Fá.